Pessoas, esse é o nosso início e fim. Há mais de 70 anos, somos um coletivo de profissionais técnicos e administrativos dedicando parte de nossas vidas a transformar outras. Estamos presentes em cerca de 790 municípios, mais de 90% de cobertura em Minas Gerais, uma das maiores capilaridades dentre as instituições do Estado. Essa atuação tão abrangente é possível principalmente pelos convênios firmados com as prefeituras que reconhecem a importância do trabalho da Imater em seus municípios. A empresa, braço da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atua na qualificação do trabalho, da gestão e dos produtos do campo, levando conhecimento e acesso a diversas políticas públicas. São mais de 1 milhão e 300 registros de assistência técnica para os mais de 400 mil produtores assistidos anualmente em inúmeras ações. Bem a destaque a ação em parceria com entidades financeiras, que facilita o acesso do produtor ao crédito rural, ainda com assistência técnica. Entre 2017 e 2018, por meio do crédito rural que nós operacionalizamos, foi possível injetar quase 2 bilhões de reais na economia mineira. Incentivamos a pecuária, ajudando a aprimorar o padrão genético dos animais através do Progenética, um programa do governo de Minas e parceiros que possibilita o acesso do produtor a animais de genética superior, com condições facilitadas. Só em 2018, as feiras e leilões geraram uma movimentação econômica de quase 2 milhões de reais. Isso significa melhoria genética do rebanho mineiro, com produção maior, mais qualificada e rentabilidade na produção de carne e leite. Com o nosso trabalho, os produtores conquistam mais e novos mercados. Apenas em 2019, o governo de Minas, através da Emater, atuou para a instalação de feiras livres em 27 municípios, beneficiando diretamente 405 agricultores. Ao todo, cerca de 654 municípios mineiros possuem feiras livres por força da ação do governo, ou seja, mais de 73% de cobertura no Estado. A estimativa é de que mais de 9.500 agricultores comercializem nesses espaços e mais de 125 mil famílias mineiras adquiram alimentos frescos e saudáveis que vêm direto do produtor para a mesa dos consumidores. É mais renda no campo e mais saúde nos pratos. E se os alunos da rede pública de ensino se alimentam melhor, tendo acesso a produtos frescos, saudáveis, vindos direto da agricultura familiar mineira, também há aí a força do trabalho da Emater, porque somos os grandes articuladores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Os queijos mineiros se tornaram reconhecidos no mundo todo. Dezenas de produtores levaram medalha de bronze, prata, ouro e até superouro nos concursos mundiais de queijo na França e no Brasil. Muitos deles estão dentre os mais de 1.200 produtores de queijo Minas Artesanal que atendemos em 74 municípios nas sete regiões produtoras. O cafezinho mineiro, apreciado no mundo todo, também tem a marca do nosso trabalho. Prestamos assistência técnica a mais de 52 mil cafeicultores em diversas ações, da porteira para dentro e também da porteira para fora. Muitos desses produtores fazem parte do maior programa de certificação de café do mundo, o Certifica Minas Café. É garantia de produção ambientalmente correta, socialmente justa, com gestão eficiente e que resulta em um grão de alta qualidade. Nos esforçamos para a inclusão produtiva e erradicação da pobreza no Estado. As ações desenvolvidas pela Emater nesta agenda, em 2018, beneficiaram mais de 219.500 agricultores familiares em Minas. Incentivamos o artesanato, as agroindústrias, a organização dos produtores em cooperativas e associações de base comunitária, a juventude rural, fortalecendo seus empreendimentos, garantindo renda, com desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. A produção de alimentos como frutas, verduras, legumes, peixes, mel, aves, também recebe a atenção dos nossos extensionistas. Foram mais de 175 mil produtores atendidos nessas cadeias de produção, além de 359 organizações de produtores em 2018. A segurança hídrica e a sustentabilidade ambiental são outras das nossas prioridades. Nesse trabalho, só em 2018, foram atendidos mais de 125.500 agricultores familiares, 486 organizações e mais de 7.300 pessoas na área urbana. São ações como a revitalização de sub-bacias hidrográficas do Rio São Francisco, desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Agricultura e a CODEVASF. Com a construção de bacias de captação de água de chuva, terraços, além da adequação ambiental de estradas vicinais, é possível evitar a erosão do solo e melhorar a oferta de água nas regiões abrangidas. Nossa atuação, através da assistência técnica com profissionais treinados, também foi fundamental para que milhares de agricultores pudessem regularizar a sua situação realizando o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais do país. Juntos à Secretaria de Agricultura, trabalhamos para dar dignidade a muitas famílias rurais, garantindo a elas o direito à terra, através do Programa de Regularização Fundiária. Só em 2019, foram entregues 267 títulos de regularização fundiária, beneficiando cerca de 1.200 pessoas no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. E nos momentos mais críticos da história recente de Minas Gerais, com os desastres dos rompimentos de barragens de mineração, os técnicos da Imater sempre estiveram lá, ao lado dos produtores afetados, prestando assistência técnica e auxiliando na retomada das atividades produtivas, tanto em Brumadinho quanto em Mariana. E tudo isso e muito mais com orientações e informações técnicas que chegam ao grande público gratuitamente em diferentes plataformas digitais. Só no canal do YouTube do Programa Minas Rural, já são quase 4 milhões de visualizações do nosso conteúdo. Para coroar todo esse trabalho, a Imater ainda configurou, pelo segundo ano consecutivo, entre as 400 maiores empresas do agronegócio do país, pela revista Exame, reconhecimento que valoriza a Ater Nacional. Os exemplos são muitos, os dados não são apenas números, é melhoria na vida para as pessoas. Imater, lado a lado do produtor rural a todo o tempo. E terra, e minas, e mater, minas gerais.